Oi, Oxi! Ed, querem sentar com a gente? Ué, algum problema com vocês, pessoal? Soldados, abaixem as armas! Mas o que é isso? Dois clones acabaram de nos atacar. O que está acontecendo? Trap, você sabe o que aconteceu com esses soldados? Eu não sei, comandante. Estou tão confuso que... Você é responsável por esses homens. Você mandou nos matar? Não, senhora. Eu não mandei. Qual o problema? Por que eles fariam isso? Não sabemos. Ouvimos tiros. E se estiver mentindo? Olha aqui. Sem armas. Esses homens não nos atacariam sem motivo. Meu mestre já enfrentou um clone traidor. Ele foi comprado pela Ventress. Não pode ser tão simples. Pelo menos eu não sinto dessa maneira. Com licença, senhora. Mas temos que confirmar se ainda temos o controle da ponte. Ponte, aqui é Berris. Responda. Temos que ir até lá. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Mas os dois vão acordar a qualquer instante. A avó que pode vigiar enquanto chegamos à ponte. Muito bem. Então vamos. Alguém não quer que a gente suba lá. Vou tentar assumir os controles. Ele está infectado. Tira essa coisa de mim. Tira essa coisa de mim. Que coisa é essa? Parece uma espécie de parasita. Deve estar controlando as ações deles. Um controle da mente? Isso explica muita coisa. O Trapper é meu amigo. Ele jamais tentaria nos matar. Como será que essas coisas conseguirão entrar a bordo? Os clones devem ter sido infectados quando ainda estavam em Geonosis. Temos que pôr a nave em quarentena. Devemos também contactar o Mestre Fisto. E relatar toda a situação. Vamos. Esse som é... Geonosis. Temos que ajudá-lo. É tarde demais. Ah! 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 Barris, pelo duco de ventilação